Ceringion está fora de controle em Garden of Bamba 6! Estamos procurando uma forma de salvar a Queen Bolcilia com o Xerife Toaster! Sabemos que Ceringion sofreu uma mutação que acabou deixando o Xerife Gigantesco! E agora junto com o Xerife Toaster, estamos procurando o Cetro da Queen Bolcilia! Será que vamos encontrar o Cetro da Queen Bolcilia? Será que vamos ser pegos pelo Ceringion? Que monstro será que vamos encontrar? Vamos ver isso agora! Se inscrevam no canal do PopPlayGame e Hornstrop Games! Link na descrição! Ceringion ficou completamente fora de controle, cara! Estamos aqui com o Xerife Toaster para saber se ele vai ser pego ou não, cara! Nós sabemos que a última vez que nós vimos o Xerife Toaster, ele foi pego pelo Ceringion, cara! Vocês conheceram o Sr. Dentist? Está na hora de vocês conhecerem o verdadeiro poder de Ceringion, cara! Vamos lá! E ele colocou vários tentáculos nessa sala! Vamos ver o que vai acontecer! Cara, olha só que lugar estranho! Tem tentáculos para todos os lados! Será que vamos encontrar Ceringion do outro lado? Vamos ver! Oh, meu Deus! Ah, olha só! Os travessos! Eles são pequenos cangurus filhotes da Queen Bolcilia! Legal, travessos! Precisamos da ajuda de vocês para poder colocar todos vocês nesses tentáculos aqui! E assim poderemos abrir a porta! Certo! Vamos pegar esse primeiro travesso! E eles ficam de coroas, cara! Olha só! Nossa! Parece que os travessos têm os mesmos poderes que a Queen Bolcilia, cara! Ou seja, eles são capazes de soltar raios pelos marsupios deles! Beleza! Vamos colocar aqui o próximo... O próximo... Travesso! Cara, eu aposto que o Ceringion está ali embaixo, cara! E se você quer que o Ceringion não machuque a gente, não esquece de se inscrever agora no canal, beleza? Vamos lá! Cara, precisamos pegar mais dois travessos! Venha cá, travesso! Eu vou colocar você aqui no lugar certo para podermos ativar os botões e abrimos a porta do lado da Queen Bolcilia! Vamos lá, cuidado! Isso, bom trabalho! Legal! Liberamos mais um tentáculo do Ceringion! Nossa, o Ceringion está muito estranho, cara! Ele está completamente fora de controle! Parece que o excesso de Gilvânio fez ele se transformar em um monstro descontrolado, cara! Isso não vai ser bom para a gente! Espero que possamos ficar bem agora! Vamos lá! Caramba! Beleza! Último travesso agora! Vamos colocar ele aqui! Ok! Cara, olha só isso! Olha só o poder que sai dos travessos! Beleza, conseguimos! Ativamos o último botão! Certo! Ah, a porta da direita se abriu! Queen Bolcilia, com licença! Temos que passar por você! Espero que você não nos ataque, já que estamos do mesmo lado! Não é, Queen Bolcilia? Certo? Obrigado, Queen Bolcilia! Te devemos essa! Certo! Vamos pegar o cartão! Ah, não! Não é um cartão! É uma chave! Uou! Mas para que será que essa chave serve? Você sabe? Coloque nos comentários! E a Queen Bolcilia deixou a gente passar tranquilamente, cara! Estou até surpreso por isso! Obrigado, Queen Bolcilia! Vamos continuar seguindo! Onde está o xerife Toaster? Xerife Toaster! Ah, meu Deus! Xerife Toaster! Ele parece que sumiu! Xerife Toaster! Ah! Uh! Você está aí, xerife Toaster? Achei que você estivesse desaparecido! Certo! Vamos abrir esta porta! Com cuidado! Xerife Toaster! Não sabemos se ser índio pode estar perto! Honestamente, eu não acho que a Queen Bolcilia vai tirar os olhos da gente! Eu tenho que proteger a Queen Bolcilia! Porque o jester vai soltar uma piada e fazer ela rir! E acredite em mim! Você não vai querer ver ela rindo, né? Eu quero ser mais forte! Talvez o ser índio possa ser a chance de demonstrar as minhas habilidades! Não, xerife Toaster! Você não pode enfrentar o ser índio só para poder mostrar que é forte! Você vai acabar sendo derrotado por ele! Você não entende? Ele é muito mais poderoso que você! Xerife Toaster! Meu Deus! Onde é que ele vai? Xerife Toaster! Ai, ai, ai! Ele vai ser pego pelo ser índio! O que eu vou fazer, cara? Nem eu consigo parar o ser índio! Xerife Toaster, espere um pouco! Eu sei que você quer provar que é forte, mas... Não pode ser assim! Meu Deus! Xerife Toaster! Nossa, cara! Eu sabia! Ele foi pego, cara! Ele foi pego! E não tivemos muito o que... Não tinha o que fazer, cara! O quê? Corra! Está dizendo para nós corrermos? Mas espera um pouco para onde? Olha só! Parece que estamos no reino da Queen Boncilia novamente! Oh! Abrimos a porta! Que lugar é esse? Parece ser... Uma livraria... O quê? Vocês viram aquilo? Pila Bird! Ela parece que foi atacada! Bam Bam! Jester! Mas o que está acontecendo aqui? Será que isso é uma espécie de puzzle? Olha só! Uma estátua do Shamatakita Mataki! Será que temos que colocar no lugar certo? Uou! Deu certo! Eu acho que deu certo, né? Vocês viram alguma coisa acontecer diferente? Coloca nos comentários! Bom! Eu acho que temos que encontrar... Ah! Ali! 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 Olha só! Mais uma estátua da Opila! Só que é Opila Mutante! Ok! Vamos colocar ela aí! Certo! Colocamos as estátuas da Opila Mutante e do Shamatakita Mataki! Falta do Bam Bam e do Jester! Vamos ver se nós encontramos eles por aqui! Nossa! Esse lugar está repleto de barris de Gilvânio! Uou! Certo! Temos que encontrar a estátua do Bam Bam antes que a Opila Mutante venha nos atacar! Onde será que está? Que lugar grande! Se você quer que a gente encontre as estátuas, não esquece de se inscrever agora no canal para ajudar, tá bom? Muito obrigado por se inscrever! Uou! Conseguimos encontrar! Bom trabalho! Legal! Vamos colocar a estátua do Jester no lugar certo! Olha só que bonitinho! A estátua do Jester tem uma rosa! Legal! Tá! Colocamos aqui agora! Beleza! Agora vamos encontrar a estátua do Bam Bam! Bam Bam! Você está perdido aonde, hein? Por favor! Se mostre, Bam Bam! Ah... Bam Bam! Bam! Meu Deus, Bam Bam! Onde você está? Meu Deus! Bam Bam! Ah, está subindo! Sobe a escada! Sobe a escada! Sobe a escada! Eu acho que está aqui em cima! Não estou vendo nada! Você está vendo alguma coisa aí? Coloca nos comentários! Bom! Espere! Espere! Espere um pouco! Ah! Olha só! É a estátua do Bam Bam! Só que é do Evil Bam Bam, na verdade, né? Será que vai dar certo? Porque Evil Bam Bam e Bam Bam são a mesma pessoa, só que ele está no modo mais enfurecido, né? Mais bravo! Beleza! Colocamos! Ah, meu Deus! O que é isso? Está tudo tremendo aqui! Vocês... Ah! O que? Olha só! Criou uma escada e uma porta roxa! E tem um Obby aqui! Vamos passar por esse Obby com cuidado, tá? Eu não sou muito bom em Obby, mas vou tentar passar com você aqui agora! Beleza! Pulei! Cuidado, por favor! Cuidado para não cair! Isso! Vamos! Vamos com calma! Estamos quase chegando! O que será que nos espera do outro lado? Ai! Você ouviu esse barulho? O que? As luzes se apagaram? Você ouviu isso? Rápido! Fuja! Uou! Está tremendo tudo! O terremoto! Corra! Ai! Pulei! Pulei! Não! Não! Cuidado! Meu Deus! Nossa! Nós caímos! O que aconteceu? Olha só! Uou! Nós estamos embaixo do abismo e não fomos de base, cara! Como isso é possível? Tudo bem, tudo bem, tudo bem! Vamos lá! Controle amarelo! Peguei! Ah! Esse controle amarelo vai ser muito bom para a gente poder passar de lugares que não podemos entrar! O que? A cabeça do Jester? Uma bateria? Espera um pouco! Já sei! Temos que encontrar as duas baterias para encontrar o drone! E conseguimos sair desse lugar! Ali está a outra! Rápido! Pega a bateria! Ai, ai, ai! Não demole muito tempo! Não vê que Jester está aqui! Isso! Legal! Vamos continuar seguindo! Olha só! Uma plataforma! Ela pode nos levar para cima! Certo! Vamos lá! Cuidado! Cuidado! Não fique perdendo muito tempo! Depressa! Ah! Pule! Isso! Legal! Uh! Essa foi por pouco! Pelo menos nas plataformas eu sei que estamos seguros! Certo! Vamos continuar subindo aqui! Mas que lugar estranho! Cada vez que nós entramos é cada vez pior! Mas que lugar é esse? Olha só! É um puzzle! Nós temos que colocar as caixas no lugar certo! Vamos lá! Beleza! Ah! Mas ainda não está... Está faltando alguma coisa! Uou! Olha só! Esse controle pode criar tamanhos diferentes de caixas! Legal! Certo! Se podemos controlar o tamanho das caixas, podemos diminuir também! Diminua esta caixa! Diminua! Por favor! Ah! Muito obrigado! Uh! Certo! Vamos lá! Uh! Precisamos agora... Hum! Vamos ver! Talvez se nós colocarmos aquela caixa no X, talvez possamos passar! Certo! Coloque aí mesmo! Legal! Uh! Espere! Não cresça ainda! Agora! Boa! Agora diminua aquela! Isso! Muito bom! Uou! Estamos indo bem! Pule! Cuidado! Tem um abismo logo na frente! Cuidado! Pule com muito cuidado! Ai meu Deus! Uou! Legal! Conseguimos! Você viu? A gente está conseguindo! Ah! Olha só! Podemos aumentar as plataformas para passarmos também! Show! Ah... Ok! Mas isso está muito longe para aumentarmos, não? Ah não! Deu certo! Que legal! Deu certo! Deu certo! Certo! Falta mais três! Cuidado! Cuidado! Só não fique perdendo muito tempo! Não sabemos se algum monstro pode aparecer! Sabemos que teve um terremoto agora há pouco! Legal! Olha só! Eu já estou vendo alguma coisa lá! Você está vendo alguma coisa? Barris de Gilvânio! E uma espécie de dominó! Eu adoro dominós! Mas o que devemos fazer? De repente derrubar todas? Eu não tenho certeza disso! Será que é seguro? Isso pode ser uma armadilha! Ah... Certo! Opa! Acho que erramos a combinação! Oh! Oh! A porta fechou! Mas... Espera! 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 Ah! Estamos pegando outros dominós! Legal! Se colocarmos todos os dominós no lugar certo, a porta irá se abrir! Certo! Vamos levantar esse! Coloque mais um dominó aí no meio que está faltando! E aumente o tamanho dele! Agora coloque este e aumente o tamanho também! Beleza! Precisamos de colocar mais um aqui que está faltando também! Aumente o tamanho dele! Perfeito! Agora temos o dominó completo! Rápido! Vamos bater nele! Agora! Legal! Espero que funcione! Ah... Beleza! Talvez esteja certo! Uou! Conseguimos! Legal! Você viu? Deu certo! Boa! Tudo bem! Agora... Mas que lugar é esse? Tudo laranja? Parece de algum monstro! Eu estou enganado! Tem um botão ali na frente! Espera um pouco! Espera! Não aciona esse botão! Ai! O que é isso? Ah, meu Deus! Espero que não seja o que eu estou pensando! Ah! São fogos de artifício? Mas não funcionou! Temos algumas dinamites aqui? Será que devemos usar elas? Ah... Tudo bem! Vamos! Ah! É claro! Aumentarmos os fogos de artifício fará com que a parede caia! Legal! Vamos! Acione o botão! Ah... Tudo bem! Espera um pouco! Agora! Uou! Deu certo! Legal! Podemos passar agora! Pelo menos essa foi mais tranquila, né? Ai! Caramba! Onde será que está o monstro que vive por aqui, hein? Estranho! Esse lugar é muito grande para estar vazio desse jeito! Temos mais um puzzle de bolinhas aqui! Hum... Olha só! Tem um escorregador lá em cima! Legal! Podemos usar esse escorregador para ativar a bolinha! Basta jogarmos a bolinha dentro do escorregador! Ah... Ai, que legal! Certo! Vamos jogar a bolinha! Espera! Aumenta o tamanho dela! Acho que não vai ser suficiente! Tudo bem! Então! Deixa assim mesmo! Eu acho que ela não vai ter peso suficiente para apertar o botão! Já que ela é muito pequenininha! Hum... Tudo bem! Vamos tentar! Lá vem ela! Ah... Vamos ver! Será que ela vai acionar o botão? Ah! Acho que não teve força suficiente! Se nós aumentarmos ela, talvez nós consigamos fazer isso, né? Vamos lá! Beleza! Coloque novamente a bolinha! Certo! Agora... Ih! Somente o tamanho! Legal! Pode empurrar com calma! Rápido! Vai para o elevador! Porque assim que a bolinha cair no botão, a plataforma vai subir! Beleza! Agora! Lá vem ela! Lá vem ela! Está descendo... E... Foi! Legal! Conseguimos! Nossa! Nós somos gênios! Beleza! Obrigado pela sua ajuda! Agora nós temos que sair daqui! Uma maca? Uma maca de hospital? Será que nós temos que... Talvez quebrar aquele vidro com a maca? Ah! É isso mesmo! Ah, meu Deus! Cuidado! Não fique perto! Uou! Ah! Ah! Ai, 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 ai! Alguém vai ficar muito bravo aqui! Nunca façam isso, cara! Pelo amor de Deus! Nunca façam isso em casa! Vamos lá! Ah! Nós temos que escapar da creche! É só isso! Tudo bem! Vamos colocar de novo essa maca! E vamos colocar ela de um jeito que dê certo! Ah! Olha só! Colocamos um barril de Gilvânio! Para ela ficar mais pesada! É isso? Oh! Mas espera um pouco! Uou! Meu Deus! Ficou gigantesco! Ah! Ah, meu Deus! Eu acho que ele vai escorregar até lá embaixo! Nossa! Meu Deus! Que isso, cara! Quebramos tudo! Nossa! Não esperava por essa! Bom, pelo menos conseguimos resolver o puzzle, né? Caramba! Beleza! Ah! Onde nós devemos ir agora? Espera! Vocês estão ouvindo isso? Você está ouvindo isso? Tome cuidado, por favor! Não podemos cair no abismo de novo! Olha só! O controle vermelho está ali na esquerda! Vamos pegar ele agora! Isso! Ah! Meu Deus! Serendion! Ele apareceu para nos enfrentar! Estávamos tentando sair aqui desse local muito estranho! Caímos no abismo e voltamos através de vários puzzles! Só que, de repente, Serendion aparece e vai nos enfrentar no abismo dos Obs, cara! Será que vamos conseguir vencer ele, cara? Isso nós vamos saber depois do próximo episódio! Arten of Bamba! Mas agora eles são robôs! Cara, o que que é isso? Vamos ver! Meu Deus! Olha... A Quimbald se ele é robô, cara! A única tinha visto isso antes! Meu Deus! Olha os olhos vermelhos da Opila Bird como estão! Cara, por que que eles estão assim, velho? Eles vão pegar o player desse jeito! Oh, meu Deus! Algo tem que ser feita agora! Ah, o player vai ajudar ele! Muito obrigado! Não se preocupe! Faz, 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 faz... Faz, 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 faz... Será que eles vão descobrir eles aí? Ah, pelo menos a Isluceline não é robô, né? Eu acho... Não se preocupe, só apenas eu! Ah, olha só! Ah, o Bambam que transformou todos eles em robôs! Por que, Bambam? Olha só como o Neb Neb tá, velho! Ele tá parecendo um robô animatronic, cara! Que que é isso? Ele queria exterminar todos os players que encontrarem ele! Ah, eles foram forçados a fazer isso, cara! Cutpicles! Meu Deus, Cutpicles, tadinho! Até ele virou robô! Cutpicles foi terrifício quando ele descobriu que ele tentou escapar do Bambam! Mas falaram, e o Bambam se derrubou e o transformou em um de sua própria! É como o Cutpicles se tornou um novo, ainda mais, um adulto do seu próprio! Vai pegar ele também, cara, eu acho! É, é, tá vindo, tá vindo! Ela tentou acordar ele, mas ele não acordava, Xerife Tostei! Eu tentei explicar pra ele o que estava acontecendo! Ih, ele vai pegar os dois! Ai, pegou o Xerife Tostei, velho! Nossa, que arma é essa? Ai, meu Deus, pegou! Nossa, o Capitão Fiddles chegou, cara! Eu gosto muito do Capitão Fiddles! E se derrubou o Bambam com um único puxo! Que bom que ele conseguiu, eu acho, né? Bambam puxou o Fiddles e o transformou em um robô de cifre! Meu Deus, pegou o Capitão Fiddles e transformou ele em um robô também! Nossa, mas até que ele ficou bonitinho! Meu Deus! O Xerife Tostei tentou escapar do Fiddles, o Xerife Tostei parece ter terminado, Ah, já era essa torta! De cereja, na verdade! Caramba! Nossa! Olha só o Stinger Flynn, cara! É o melhor monstro robô de Garden of Bambam! Olha só! Será que eles não saíram por aí? O que é isso? O coração de cristal? Ah, ele quer usar esse cristal no laboratório para poder restaurar os monstros! Olha só o Xerife Tostei, o Xerife Tostei apareceu! E nós tivemos rapidamente escutado dele! O Brown tentou desenhar o plano que ele tinha feito com, até que eles me lembram! O Xerife apareceu e, de repente, o Brown se transformou! Nossa, vai fugir com um cristal de coração! Será que ela vai conseguir colocar no laboratório? Eles vão tentar ajudar ela a colocar o coração de cristal lá no laboratório. Eu não tenho esse coração aqui! Nossa! Meu Deus! Ah, pegou as Luceline! Meu Deus, cara! Nossa, derrubou ele! Boa! Ai, ai, ai! Nossa, cara! Tá todo mundo de robô aqui agora! Olha isso! O Player tá acabando com todo mundo, cara! Meu Deus, até o Silent Steve! Nossa, cara! O Player é muito forte, né? Já tô percebendo isso! Falta eles indo pro laboratório agora! Ah, pegou! Ah, não! Pegou! O Bambuia pegou, agora já era! Nossa, quanto robô, velho! Não! Oh, não! Eu preciso fazer algo! Ah! O monstro do diabo! Perfeito! Nossa! Chutou ele bem na hora! Ah, deu certo! Uhul! Agora deu bom! Vamos ver! Hum! Não! 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 Uhul! Uhul! O que aconteceu? Ah, ele jogou na Queen Boncilia! Ah, porque a Queen Boncilia é a... O Cetro é dela, na verdade, né? Ah, agora foi! Legal! Uhul! Deu certo! Todo mundo voltou ao normal e todo mundo agora vai brigar com o Bambuia, eu acho! É, pelo menos deu certo, né? Reagindo aos desenhos dos meus inscritos! Se você quiser mandar um desenho pra mim, é muito fácil! Faz! Que nem o Kaique! Vá lá no meu Instagram, arroba Highblocks! Coloca o seu desenho lá com o seu nome e a sua cidade, que eu vou adorar receber todos os desenhos que vocês me mandarem e vou colocar no vídeo de amanhã! Então, bora começar! E o nosso primeiro grande artista é o Kaique Miguel! Kaique tem 5 aninhos e veio de Manaus, Amazonas e trouxe pra gente a família de Garten of Bambuia! Ele trouxe o Stinger Flynn e o Bambam, o Jambo de Oshio, o Pila Verde e a Bambalina, cara! Eu gostei muito do seu desenho, ficou muito legal! Parabéns, Kaique! Tudo de bom! E se seu desenho ainda não apareceu no canal, não fique triste! Vai lá no meu Instagram, arroba Highblocks e me manda uma mensagem, me manda um desenho com o seu nome, a sua cidade, que eu vou adorar receber todos os desenhos de vocês e vou ficar muito feliz, cara! Aproveita agora e clica do lado esquerdo e assiste todos os vídeos de Garten of Bambam! Se você não conhece todos os monstros, aproveita agora pra conhecer o canal e conhecer todos esses monstros incríveis de Garten of Bambam! Então clica do lado esquerdo e assiste! Eu tenho certeza que você vai curtir muito, beleza? Tamo junto!